Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 5 da NFL. Gabriel Martins aqui pra passar por todos os jogos do dia, um grande dia de NFL. Essa é a parte 1 pra quem tá escutando no Spotify, nos agregadores de podcast. Quem tá no YouTube é tudo no mesmo vídeo. A gente vai falar sobre os jogos da tarde de domingo, os jogos das 2 da tarde e das 5 da tarde. Na parte 2 falaremos sobre o Sunday Night Football e o jogo de Londres. Então não deixe de escutar a parte 2 também. Não deixe também de se inscrever pra receber notificações do podcast Cara dos Esportes no WhatsApp. É só mandar quero receber pro link que tá na descrição. Tem lá o número também, mas é mais fácil. Clica no link, abre lá a página no WhatsApp, manda quero receber, me adiciona aos contatos. Que é importante pra você poder receber. Se você não me adicionar, você não vai receber notificação lá. E volta e meia eu tô lançando sorteios lá. Nessa semana, por exemplo, eu sorteei um álbum da NFL que o Carlos Augusto foi o sorteado. Vou mandar o álbum pra ele. Então não deixe de... É mais um canal importante pra gente ter de diálogo. Manda mensagem lá, que tendo tempo eu sempre respondo. Dado o recado, vamos começar falando dos jogos das 2 da tarde. Vamos começar falando sobre o grande jogo desse domingo à tarde. Que foi a vitória do Baltimore Ravens pra cima do Cincinnati Bengals. 41 a 38. Uma grande partida, uma das grandes partidas da temporada. Um jogo que foi decidido apenas na prorrogação. Os Bengals tiveram a chance de vencer a partida no tempo extra após um fumble do Lamar Jackson no snap. A equipe acabou se contentando com um field goal muito longo do Evan McPherson de 53 jardas, se eu não me engano. Isso, 53 jardas. Depois os Ravens recuperam a bola, já após o erro de field goal dos Bengals. Derrick Henry consegue uma corrida de 51 jardas após um jogo bem apagado dele. E o Justin Tucker acerta de 24 jardas pra dar a vitória pro Baltimore Ravens. E aqui eu estou com um amigo meu, torcedor do Cincinnati Bengals. Mais uma vez eu tô zicando aqui no programa. Eu convido a pessoa pra falar sobre o jogo do time antes da partida acontecer. E o time acaba perdendo. Conrad Aleixo do Rudei Brasil. Perfil sobre o Cincinnati Bengals aqui no Brasil. Conrad, eu não faço de propósito. Eu convido a pessoa, espero que a pessoa possa falar sobre uma vitória do time. Mas acabou sendo aqui uma derrota. Um grande jogo do Jamar Chase. Um jogo muito bom do Joe Burrow. Mas os Bengals acabam derrotados mais uma vez. Num jogo que o Lamar Jackson foi espetacular. Foi um grande jogo dos dois ataques. E acabou que no final ali o Zach Taylor não ser um pouco mais agressivo ao recuperar a bola. Custou uma possível vitória ao Cincinnati Bengals. Que daria uma cara totalmente diferente à temporada da equipe. É, já daria um ânimo completamente diferente. Hoje foi aquele jogo que é emocionante pra todo mundo que não tá envolvido. Que é torcedor. Não gosta muito de jogo assim. É emoção até no final. O Bengals teve todas as chances do mundo pra fechar esse jogo. E como sempre o Zach Taylor deixando a desejar no final do jogo. É, e o próprio Joe Burrow também. Ele lançou aquela interceptação que colocou os Ravens na condição de chutar o field goal. Que empatou a partida no final do segundo tempo. Teve o Justin Tucker acertando um chute de 56 jardas. Justin Tucker é um dos maiores kickers de todos os tempos. Mas ele acertar um chute de 56 jardas atualmente. É algo que você não deveria apostar muito, né? Então eu senti que foi um jogo com muitos desses lances chaves, né? Que acabam definindo o placar final. E antes de falar o que tá errado com o Cincinnati Bengals. Começar falando do que deu certo com o Baltimore Ravens. Que é o Lamar Jackson. A equipe vem de um jogo que atropelou o Buffalo Bills. Que foi mais um jogo terrestre. Nesse domingo foi o Lamar Jackson. Tudo bem, ele teve fumble também e tal. Mas eu senti aqui que a gente viu o Lamar Jackson MVP novamente. Conrad. E também fala muito da defesa do Cincinnati Bengals. Que hoje é uma das piores da NFL, né? Não tem outra forma de descrever. É, eu já nem consigo culpar mais essa defesa, né? É, eu culpo mais a construção do elenco e a comissão técnica do que realmente a defesa. A defesa tá tentando entregar o que eles conseguem ali dentro de campo. É, realmente falta um pouquinho de talento e um pouco de senso, né? Na construção desse elenco. Os jogadores parece que não se conversam muito ali no que cada um é capaz de fazer, né? Então a gente vê, é... Claro, teve um pouco de lesão agora no início da temporada. Mas a gente vê principalmente essa DL sofrendo bastante. Eu acho que hoje ficou escancarado, né? Foram cinco ou seis secs que eram pra ter sido secs e deixaram o Lamar fugir e construiu uma jogada. Sim, verdade. Isso é um bom ponto. Teve uma com o Sam Herbert. Que o Lamar deixa o Sam Herbert basicamente sentado no chão. Que foi muito feio. Mas é muito difícil, né? Você defender um quarterback como o Lamar, né? Claro que nem tem um pontos. Senão que você poderia ter feito melhor, né? Mas você olha assim pro... Por exemplo, a diferença do primeiro pro segundo tempo, né? No segundo tempo você teve... Foram seis touchdowns. Os dois times trocaram seis touchdowns. E aí tem a interceptação do Joe Burrow. E aí o field goal dos Ravens. E termina ali com o field goal errado. Qual o balanço que você faz desse início de temporada do... Do Joe Burrow especificamente, né? Porque claro que o quarterback é o jogador mais importante. É a pessoa mais importante na franquia. Não dá pra você, obviamente, desassociar ele de tudo que vem dando errado nos Bengals esse ano. Muitas das coisas que já vinham dando errado na última temporada. Mas qual o balanço que você faz do Joe Burrow com luzes no cabelo, né? Que é a versão atual do Joe Burrow, né? Porque eu sinto que ele tem os momentos dele, mas eu não acho que ele é o Joe Burrow que a gente vê como, sei lá, um dos quatro, três, cinco quarterbacks no topo da NFL. É, eu acho que esse começo de temporada do Burrow é a prova que qualquer um precisa pra mostrar que vitórias não são estatísticas de quarterback, né? Ele tá jogando ali pro nível de ser o melhor da temporada. Tá no ritmo de lançar pra mais de quatro mil jadas e quarenta TDs na temporada. E mesmo assim, você vê que a narrativa do time de estar afundado. Você vê que fica essa impressão de que ele não tá jogando tão bem. Mas grande parte disso vem do Zach Taylor realmente querer tirar a bola do Burrow nos finais dos jogos. Não dá pra entender. Chega o último quarto, é um festival de screen, é um festival de corrida. Sendo que se tem um QB que tá jogando muito bem, que tá com ódio no coração ali, tá querendo mostrar que esse time consegue ir longe e não tá conseguindo, né? Justamente por causa que do resto do time não tá comparecendo pra ajudar, né? É, assim, ele tá jogando bem. Eu só acho que não é a melhor versão. Não é o que eu esperava ainda do Joe Burrow. Mas você provavelmente tem razão, né? Diz muito mais sobre Zach Taylor e os problemas ao redor dele. O Jamar Chase fez um grande jogo mais uma vez. É impressionante como o Jamar Chase destrói contra o Baltimore Ares, né? Aquele jogo que ele teve acho que 250 jardas ou mais de 200 jardas foi contra o Ravens também, não foi? Dois anos atrás, se não me engano? Foi, foi. Exatamente. É, e hoje foram quase 200 também, foram 190 ou alguma coisa, se não me engano. É, e dois touchdowns realmente... Ele realmente vai muito bem contra o Baltimore Ravens. Mas os Ravens realmente tiveram uma grande atuação no Lamar. O Derek Henry, como eu falei lá no Blue Sky, ele é um cara que deixa pra ir votar às 5 horas da tarde porque ele que quer decidir a eleição. Fez uma corrida ali no momento que a equipe precisava. A Zay Flowers fez um grande jogo também, né? É um cara que precisa aparecer consistentemente. Mas, é, foi um grande jogo. Um dos melhores jogos da temporada. Sem dúvida, numa rodada muito boa. Conrad, muito obrigado pela sua participação aqui. Como que o pessoal acompanha o trabalho do Who Day nas redes sociais? É, eu que agradeço o espaço. É, a gente tá na Threads, no Instagram e no YouTube também. Tô tentando fazer live às quinta-feiras explicando a parte tática do porquê que... O que que tá acontecendo com o Bengals, né? É, mostrando um pouco do que que tá dando errado. Principalmente com essa defesa que é a parte que eu mais gosto do futebol americano, esse lado defensivo. Então, quem quiser saber mais do Bengals e da NFR no geral, pode seguir lá, gente, pra acompanhar. O Miami Dolphins derrotou o New England Patriots por 15 a 10 do pior jogo da rodada. Uma partida que prometia ser péssima e cumpriu o que prometia. Um jogo que eu tinha pouquíssimo interesse. Pensei, vou gravar aqui. Não perece muito tempo da minha atenção esse jogo. E o que aconteceu? Gravei uma baita análise e vi que o meu programa de gravação não estava gravando. Eu esqueci de clicar pra gravar. Até olhei de novo agora pra ver se estava gravando. Então, vou eu aqui sofrer novamente pela segunda vez. Vou tentar repetir a minha análise. Um jogo muito ruim. Um jogo que, nesse estado atual do Miami Dolphins, sem o Tua Tagovaloa, são os dois piores times da NFL. Não dá pra se enganar que o único problema do Dolphins é a lesão do Tua, mas é o grande problema, né? Porque sem ele, não é um time profissional de futebol americano, né? A equipe teve um bom drive, que acabou sendo a diferença na partida. Foi ali no início do último quarto, que comeu 7 minutos do relógio. Terminou com o touchdown do Alec Ginn Ingold, né? Fullback. Fullbacks importam. Eu jogava... Quando eu joguei futebol americano mil anos atrás, eu era fullback. Mas os Patriots não conseguiram isso. O touchdown da equipe veio depois de uma interceptação do Tyler Hundley, que é péssimo. Não tem nenhuma condição de... Ele não se encaixa bem nesse ataque e tem sido péssimo. Os Patriots tiveram uma outra oportunidade ali com o campo reduzido, num punch bloqueado, mas erraram o field goal. O Joey Sly errou o chute. Ele que vinha fazendo uma temporada boa. Os Dolphins erraram o field goal também. O field goal batendo a trave do Jason Sanders. Teve um touchdown dos Patriots anulado, mas que foi bem anulado, né? O Polk, se eu não me engano. Ele não conseguiu botar os dois pés no campo. E foi um jogo de baixíssimo nível técnico, né? Não tem muito o que dizer. A linha ofensiva dos Patriots, alguma linha ofensiva, foi a pior linha ofensiva da história da NFL. Talvez seja essa do New England Patriots. Ela é melhor bloqueando para o jogo terrestre. A equipe teve 151 jadas pelo chão. Mas bloqueando para o passe é um desastre, né? E você olha, o Jacob Brissett teve dois sacks. O que não parece um absurdo. Mas se você assiste o jogo, você vê que foi tudo muito passe curto. Passe perto da linha de scrimmage, atrás da linha de scrimmage. Então, você já fez tudo para simplificar. Porque você sabe que ele não vai ter tempo no pocket. E ainda assim, ele é pressionado. Eu espero que no ano que vem, os times façam uma avaliação. Levando em consideração que... Que não tinha nada que o Jacob Brissett podia fazer com esse time. Que é o pior elenco da NFL. Ele é muito melhor do que ele vem mostrando com o New England Patriots. Mas é um time muito fraco. Muito fraco mesmo. É um elenco que tem poucas peças ali que você vê de construção seguindo em frente. Christian Gonzalez é um deles. Cornerback da equipe. Que vem jogando muito bem. Interceptor. O Tyler Huntley. Mas é um time muito fraco. Eu tenho pena do Jacob Brissett. Porque eu gosto do Jacob Brissett. Eu acho que ele é um quarterback reserva de alto nível. E um cara que dá para você sobreviver ali. De forma honesta. Como titular na temporada regular por algum tempo. Mas o Patriots não dá nenhuma condição para... Acho que nenhum... O Tom Brady dos bons momentos... Quer dizer, o Tom Brady teve pouquíssimos momentos ruins. Mas o Tom Brady faria melhor com esse time? Faria. Mas também não seria um time muito competitivo. Porque a gente está de olho aqui, na minha opinião, do pior elenco da NFL. Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. Os Jaguars venceram por 37 a 34. Mais um grande jogo nessa rodada. Eu vou falar isso aqui algumas vezes. Porque realmente foi uma grande rodada. Os Colts chegaram a empatar o jogo no final. Mas os Jaguars marcharam o campo. E fizeram 37 a 34. Com um field goal de 49 jardas. Do Cam Little. Vitória do Jacksonville Jaguars. Que precisava absurdamente desse triunfo. Uma equipe que vem num momento muito ruim. Enquanto o Indianapolis Colts com o Joe Flacco foi sabotado pela sua defesa. E pra falar aqui sobre a partida. Novamente, o torcedor do time que perdeu. Vitor Rodrigues. Meu amigo. Comunicador. Um cara que é passa do Jordan Mailata. Conheceu ele lá na Austrália. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Cara dos Esportes. Você concorda com essa definição de que foi uma partida na qual a defesa dos Colts realmente que custou a equipe a vitória? Um abraço, Gabriel. Um abraço pra todos os ouvintes. E concordo plenamente. Afinal, Chris Ballard, o general manager do Indianapolis Colts. Ano passado falou que não deu material humano suficiente pra Gus Bradley, coordenador defensivo. E nesse ano ele insiste em apostar na mesma secundária. Então é apenas natural que a secundária vai entregar um milhão de jardas. Trevor Lawrence estava completando um total de 53% dos passes até hoje. Ele completou 82%. Então, o torcedor dos Colts em dia de jogo contra os Jaguars. E Jacksonville pode ir pra praia, pode passar o dia todo votando. E o resultado, ele já sabe. Vai perder. É verdade, tem essa famosa freguesia, né? Os Colts têm muita dificuldade jogando em Jacksonville, né? E eu acho que o ataque dos Jaguars pareceu um bom ataque jogando contra essa defesa dos Colts, né? Que eu acho que diz tudo. É uma defesa que vinha muito mal contra o jogo terrestre, principalmente esse ano. E nesse domingo foi mal contra tudo, né? Permitiu, por exemplo, um touchdown longo de 85 jardas do Brian Thomas. No qual ele alcançou a maior velocidade registrada na NFL esse ano pelo Next Gen Stats. 35,6 km por hora. Era o Brian Thomas, o Christian Kirk, o Tank Bixby. Muitas big plays desse ataque do Jacksonville Jaguars. Que, em geral, é um dos ataques mais achatados da NFL, né? Que eu acho que diz muito sobre os Colts. E o Trevor Loris, zero sex, zero pressões também. Até agora, a chegada do Laiato Lato não tem feito... Ele não tem feito uma temporada ruim. Mas não tem alcançado o efeito desejado pelo Jacksonville Jaguars. Enquanto do lado dos Colts, a linha ofensiva dos Colts, por mais que o Joe Flacco teve uma produção muito boa passando a bola, 359 jardas. Foram quatro sex, muitas pressões. Eu achei que foi a pior atuação da equipe na temporada, que ainda perdeu o Will Friars, né? Que é o guarde titular dos Colts, né? Eu achei que a linha ofensiva da equipe que vinha sendo... E a gente conversa muito sobre o Colts, né? Você vinha elogiando bastante. Mas teve, de longe, a pior atuação. Tanto o Josh Allen quanto o Trevon Walker apareceram. O Trevon Walker, provavelmente o melhor jogo da carreira dele, né? Foram três sex, fumble forçado. O Josh Allen, Josh Heinz Allen, né? Teve fumble retornado pra touchdown. Então eu achei que... Não é justo botar tudo na conta da defesa também. Achei que a linha ofensiva dos Colts não fez uma boa partida. É verdade. A linha ofensiva dos Colts, mais uma vez, consagrou o pass rush dos Jaguars. Heinz Allen, como você falou, e o Trevon Walker tiveram grandes jogos. E o Heinz Allen era dúvida, inclusive. Jogou e foi totalmente disruptivo. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o ataque fez mais do que o suficiente pra vencer. Foram 34 pontos contra os Jaguars e pontuavam muito pouco. E assim, quando o seu time pontua com 34, se você não tá jogando contra o Chiefs, o Ravens e a galera da parte de cima da NFL, você tem a obrigação de ganhar. Sua defesa tem que fazer o mínimo. E, nossa, foi exatamente o oposto. No final do jogo, a defesa fez pouquíssimo pra evitar com que o Jaguars chegasse no field goal range. Então, foi uma atuação patética. Mas, respondendo a sua pergunta, a linha ofensiva, de fato, foi muito aquém. E coisas estranhas acontecem em Jacksonville. Todo ano é a mesma coisa. Sempre algo que você não espera que aconteça, vai acontecer. Só que o que aconteceu de diferente esse ano foi que os Colts conseguiram competir. Porque nem competir o time consegue. É, e normalmente você pode atribuir alguma coisa ao calor, né? Eu nem sei se tava quente, né? Lá é bem mais quente. Não, tava chovendo. Tava choviscando. É bem mais quente do que no resto dos Estados Unidos, mas nem isso aconteceu. É, realmente é uma divisão que tá super estranha, né? Porque o Houston Texans tá nadando de braçada e eu não sinto que a equipe vem jogando bem. E os Colts, que eu tinha alguma expectativa que poderia ameaçar os Texans. Eles são o segundo colocado na divisão, mas não tão nem perto, né? De ameaçar o Houston Texans. Tem esperança ainda, apreciando? De repente, retorno do Anthony Richardson, o próximo ano. O ataque jogou melhor, né? Isso que eu ficaria bem... Se eu fosse torcedor dos Colts, eu ficaria bem triste. É porque o ataque jogou melhor. Desde que o Joe Flacco entrou na última partida e nesse jogo, né? Então, o Anthony Richardson ainda é o futuro da franquia. É o que pode ter um futuro, né? Mas é decepcionante se você seleciona um quarterback na primeira rodada. Tem tanta esperança nele. E aí, quando entra um veterano de 38 anos, o ataque joga melhor, né? Vídeo que acontece com o Carol lá na Panthers. É uma sensação muito complicada, porque, como eu falei com você já algumas vezes, a progressão do Anthony Richardson no ano passado foi muito linear. Você via ele melhorando a cada jogo e esse ano a gente não tá vendo isso. No jogo contra os Steelers, por exemplo, ele vinha fazendo uma boa partida, mas você vê que a evolução mental não aconteceu, porque a lesão que ele sofreu foi completamente culpa dele, o Shane Steichen, na minha opinião. Ele procura o tackle, ele acha que ele é o Superman e isso é muito decepcionante. Tudo bem que ele é o QB titular mais novo da NFL, mas é preciso ter essa maturidade. Eu ainda acho que os Colts devem apostar no Anthony Richardson pra essa temporada, porque o piso do Joe Flacco é maior, mas o teto do Anthony Richardson a gente não conhece ainda. Então, já que, como você disse, é o futuro da franquia, a gente tem que saber o que nós temos nele. E isso aí é uma carta maluca, a gente não sabe. Tem que descobrir se o futuro é bom ou se o futuro é ruim, né? No caso, Vitor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. O Washington Commanders atropelou o Cleveland Browns por 34 a 13, num jogo que o Washington chegou a dar chance pra Cleveland entrar na partida. O Jaden Daniels não começou bem o jogo. Começa um three and out, depois ele lança uma interceptação. Os Browns não conseguem aproveitar e aí, nos próximos cinco drives, são três touchdowns do Commanders, um field goal e um punch. E a equipe deslancha, mata a partida. Tanto que, no final, a gente viu Marcos Mariota em campo. Aliás, a gente viu Marcos Mariota do lado do Commanders e James Winston do lado do Cleveland Browns, fechando a partida já com o jogo definido. Dois quarterbacks que foram selecionados no topo do draft de 2015, né? Sempre quando um quarterback sai na um e o outro na dois, eles são sempre ligados. E aqui são dois caras que estão na NFL ainda, né? Nove anos estão na NFL ainda, legal, mas não é o sucesso que você espera para a primeira e segunda escolha geral. Jaden Daniels, acho que tem um valor em você começar mal um jogo e conseguir superar, porque acho que você precisa de um quarterback. O seu quarterback não vai jogar bem o tempo todo. E você precisa de um quarterback e ele consegue superar esses momentos ruins dentro de uma partida. Claro que o nível aqui não é uma partida de playoff, né? Não é um jogo de prime time, mas ainda assim, acho que é mais um passo positivo na evolução do Jaden Daniels. Um jogo que a equipe também, ela termina com 215 jadas terrestres, mas foi muito Jaden Daniels produzindo com a perna. Teve uma corrida muito longa do Alcine Ackler de 50 jadas, que pelo amor de Deus, Browns, levar uma corrida de 50 jadas do Alcine Ackler em 2024 não tem a menor condição, né? O Alcine Ackler, ele já tá correndo de calçadinhas molhadas já na areia já há alguns anos. Mas ainda assim, a equipe conseguiu. O Terry McLaurin jogou bem, teve uma recepção longa de 66 jadas, terminou com 112 jadas e... A defesa do Commander também jogou bem, né? Só que contra um ataque dos Browns que não tem a menor condição mais. Não tem mais como deixar o Watson continuar como titular, porque é um fenômeno que acontece na NFL. Não sei se tem um... Sim, tem uma relação direta, porque a gente já observa isso há anos, né? Mas chega um ponto que... A defesa dos Browns não é boa esse ano. Contra o jogo terrestre é uma vergonha. Mas o ataque ser tão inoperante tem um ponto que a defesa não consegue. A maioria das defesas não conseguem mais fazer e caem de nível junto. E a gente viu claramente isso com os Browns. Não absorve a defesa. O Jim Schwartz não tá fazendo um trabalho bom. O único jogador que tem jogado bem na linha defensiva é o Myles Garrett. E o Jeremiah Uskoramoa fez uma grande interceptação pra cima do Jamie Daniels. Tirando isso, é isso. E esse time dos Browns, você vê o Amari Cooper irritado porque o Deshaun Watson é horrível, não tem a menor condição de jogar. E tudo bem, assim. O Kevin Stefanski provavelmente não vai salvar o emprego dele. O GM Andrew Barry, imagino que também não. Mas, então, assim, meio que o que você vai fazer, né? Faz diferença? É difícil pra mim pensar você, como treinador da NFL, você começar a próxima semana, uma preparação dura, é difícil trabalhar durante a semana. E aí você fala que, ah, na próxima semana a gente vai jogar contra o Philadelphia Eagles na Filadélfia e o Deshaun Watson vai continuar como titular. É muito difícil você, como adulto, falar para outros adultos isso, que eles claramente sabem que o Deshaun Watson tem sabotado a equipe com o desempenho dele. É muito difícil. E pro Commanders, excelente. Quatro vitórias, uma derrota. Topo da divisão. Jaden Daniels superou um momento difícil na partida e terminou bem a partida. Eu acho que é mais um sinal muito positivo de uma equipe que parece estar, pela primeira vez em muito tempo, parece estar na direção correta. O Houston Texans derrotou o Buffalo Bills por 23x20. E pra falar sobre o jogo, eu estou aqui com o meu amigo Célio, torcedor do Buffalo Bills. Eu tive o prazer de participar lá do programa dele no Bills Brasil, no YouTube. E agora a gente completa a perna da volta aqui no jogo de ida e volta. Ele vai falar sobre, infelizmente, essa derrota do Buffalo Bills. Eu convidei ele antes do resultado, então não estou convidando aqui só pra tripudiar. Um jogo de partes bem distintas, né? Sério, você acredita que vai concordar. A gente viu o Buffalo Bills no primeiro tempo muito fraco, sentindo muita falta do Khalil Shakir, que emergiu como wide receiver número um da equipe. E no segundo tempo foi o Houston Texans, que sentiu muita falta do Michael Collins, os Bills conseguiram se aproximar ali. Teve uma interceptação do CJ Stroud, obviamente, que ajudou. Teve um intentional grounding ali, que eu achei meio questionável, pra cima do CJ Stroud no final. Os Bills tiveram a chance, mas uma sequência de chamadas até estranhas, que eu vou querer falar sobre ela especificamente mais pra frente. E o Houston Texans consegue vencer com um field goal de 59 jardas do Cain Fair Bear. Tudo bem, Khalil Shakir é um bom wide receiver, mas também não é, desculpa, pra implodir o seu ataque aéreo totalmente. Eu achei que foi um jogo bem ruim do Buffalo Bills, e o que me preocupa é porque vem da pior atuação da equipe na temporada, que foi contra o Baltimore Ravens, né? Então, é hora de ligar o sinal de aberta, Célio? É hora de ligar o sinal de alerta, Célio? Fala, Gabriel, fala... Um abraço para os ouvintes do podcast. E, cara, o sinal de alerta já era pra ter sido ligado na semana passada, né? Como eu disse no nosso programa lá no podcast, é normal perder um jogo como foi contra os Ravens, não é normal perder do jeito que foi, né? E aí, vem pra essa segunda partida fora de casa, com um adversário complicado, forte. E aí, tem desfalques de Khalil Shakir, desfalques de Ed Oliver. Então, o time tinha que se superar mais do que já vinha nessas últimas semanas, né? E, cara, foi uma decepção. Tá triste de assistir esse ataque do Buffalo Bills, né? Tá uma coisa pavorosa as ações dos recebedores. Parece que o Khalil Shakir se machucou e o ataque aéreo acabou. Quando a gente tem o McHollins sendo o principal alvo do Josh Allen numa partida, tem alguma coisa errada. E, aliás, ele teve o jogo terrível do McHollins, né? Exatamente, cara. E sendo o principal alvo nas big plays, né? O McHollins sempre chegando atrasado nas bolas longas. E a comissão técnica insistindo nisso. Então, é preocupante o caminho que a equipe tá traçando aqui nessa temporada. Até o momento. Eu gostaria de ver o Buffalo Bills forçando mais o jogo com os Tyrands, né? E, basicamente, o ataque funciona quando é o Josh Allen fazendo alguma coisa, quando é o James Cook e, de resto, nada. O McHollins teve pelo menos dois drops, teve um num passe longo que foi horrível. O Keon Coleman teve cinco alvos, teve um touchdown de 49 jardas, mas foi a única recepção dele no jogo, né? E o Josh Allen termina com nove de trinta passes. É até difícil um quarterback na NFL tentar trinta passes e completar nove. Mas como que você avalia esse desempenho do Josh Allen? Obviamente, eu senti que ele não jogou... Eu não achei que ele jogou tão mal quanto esses números dizem. Eu achei que foi um quarterback exagerando, muitas vezes, porque ele meio que precisava elevar o nível de risco ali pra esse ataque aéreo funcionar, né? E isso não absorve o Josh Allen, de novo, ele não jogou bem. Mas eu achei que ele meio que sentiu que era um jogo que ele precisava ser o super-homem. E aí é complicado, por mais que ele seja, na minha opinião, o segundo melhor quarterback da NFL. Como que você avalia o desempenho do Josh Allen? Sem dúvidas, o desempenho dele nessas últimas duas partidas está sendo definitivamente afetado pelo contexto geral, né? Em ambas, a equipe saindo atrás. Atrás, não nesse caso, né? Os bios acabaram saindo na frente, mas logo, logo sobreviveram a virada. E aí, cara, na outra partida, pelo menos, tinha a válvula escape do Shakir, né? Dessa não tinha. Então, na minha opinião, os tie-rends sendo bem mal ativados. O Kincaid recebeu seis alvos, né? Mas pouquíssimas bolas realmente importantes. O Coleman conseguiu ali uma recepção boa, né? Mas em compensação, em outra jogada, a bola bateu na cabeça dele. Então, ainda tem todas essas questões. Antes do jogo se desenvolver, claro, né? Na minha cabeça estava bem invisível que o jogo seria James Cook e futebol clube. O problema é que quando a defesa dos Texans encontrou a melhor forma de parar o James Cook, a partida ali basicamente acabou, né? E aí, o Josh Allen tem que fazer isso. Entrar no modo super-homem e fazer o que dá. Correr com as pernas o máximo que ele conseguir, né? Que bom, correr com as pernas. Plantando bananeira, né? Plantar bananeira no campo. É capaz que ele faça isso em algum momento. Não duvidamos dele. É, sendo o Josh Allen. Mas ele não está tendo tempo para pensar ali na ofensiva dos Bills, que ano passado veio tão bem. Esse ano vem bem abrindo para o jogo terrestre também em muitos momentos. Mas para a proteção do passe do Josh Allen está muito abaixo do esperado. Então, o Josh Allen tem pouquíssimo tempo, geralmente. O tempo todo ele está tendo que correr da pressão. Os Bills não conseguiram queimar uma blitz dos Texans nessa partida, muito por conta disso. Inclusive, por conta disso, o Josh Allen acabou sofrendo uma queda ali, né? Que até ele foi para o protocolo de concussão. Ficou ali um ar de perigo e tal. Mas ele acabou voltando para o jogo. E aí, isso vai afetando em tudo, né? Porque ele tem que entrar no modo super-homem, né? E aí, ele começa a errar os passes. Começa a forçar as bolas. Não à toa, ele quase foi interceptado duas vezes, né? Quando dá certo, é uma jogada boa para o Coleman. Quando dá errado, é uma quase interceptação do brother dos Texans que se perdessem o jogo, ia entrar na conta desse cara. Então, ele vem sofrendo aí nessas últimas partidas. É, eu sinceramente não vejo muito problema na proteção. Eu acho que é muito mais a questão dos recebedores que não estão se desmarcando, né? E do lado do Houston Texans, a equipe foi melhor, né? Ela cometeu alguns erros ali. Teve o fumble. Não foi uma partida limpa do CJ Stroud, nem de longe. Mas teve a interceptação e o fumble, que eu acho que fazem o jogo acabar sendo um pouco mais próximo do que deveria ter sido, né? Os Texans tiveram 150 jardas a mais de ataque do que o Buffalo Bills, né? E a equipe, obviamente, você vai sentir falta do Nico Collins. Porque o Nico Collins vem sendo o melhor wide receiver da NFL. Ele deixou o jogo machucado. Logo antes disso, ele fez um touchdown de 67 jardas. Absurdo. Ele é, pra mim, indiscutivelmente o melhor wide receiver da temporada. Vamos ver. Na parte 2 do programa eu vou falar sobre lesões e tal. Mas é um cara pra gente monitorar. E o CJ Stroud, eu também não acho que ele vem jogando no melhor nível possível. Apesar de hoje, eu acho que tirando... Claro, se tirar os dois grandes erros dele, obviamente, a nota vai subir melhor. Mas eu achei que ele, numa média snap por snap, ele fez esse ataque andar. A dificuldade realmente... O que prejudicou realmente foi esses erros. Stefan Diggs, na ausência do Nico Collins, apareceu bem. 6 recepções, 82 jardas em 8 alvos, né? A lei do Waze. Não teve o touchdown, né? Mas teve aí, pelo menos, a produção. Célio, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal acompanha o seu perfil? Aliás, antes de encerrar, eu falei que eu ia te perguntar sobre e eu já ia esquecendo. A gente teve uma sequência no final do jogo ali. Os Bills receberam a bola de volta com 32 segundos, na linha de 3 jardas. O jogo empatado. E os Bills chamam 3 passes longos. Ao invés de tentar ali um first down, tentar ali andar com a bola, ver no que vai dar. Eles tentam 3 passes longos, os 3 incompletos. E com isso, os Texans recebem a bola de volta. Com 16 segundos, se eu não me engano. E conseguem achitar o fio de gol. Obviamente, foi um azar da equipe, né? Porque você não espera que com tantos segundos, assim, poucos segundos, você vai conseguir... O adversário vai conseguir um fio de gol. Por mais que os Bills tenham o histórico do jogo contra o Kansas City Chiefs. Mas eu senti ali que... Tudo bem, eu sou o maior defensor de agressividade. Mas ali eu acho que eles não foram agressivos. Eu achei que o Buffalo Bills foi burro. Eu achei que você tem que... Obviamente, você não precisa desistir de tentar conseguir a primeira descida pelo A. Mas tentar chamar uns passes ali com o maior índice de probabilidade deles serem completados. E não foi isso que o Joe Brady, que o Sean McDermott, que o Josh Allen tentaram. Como é que você viu, como torcedor dos Bills, essa sequência no final? Cara, eu achei extremamente mal gerenciado esse último drive aí dos Bills, né? Tá bom, quer passar a bola, mas, pô, quer passar a bola, assim, no fim do jogo, contra a parede, beleza. O jogo inteiro dos Bills estava sendo muito previsível, né? Corrida, corrida, passe. Corrida, corrida, passe. E aí, na beira da própria D-Zone, com as costas na parede, resolve dar esse jogo. Eu não curti muito essa ideia do McDermott. Com certeza, ele tem muito envolvimento nessas questões, dessas chamadas. Então, quer passar a bola, passa, mas como tu mesmo dissestes, né? Tem, então, alguns passes mais possíveis, né? Eram passes complicados para o lateral do campo, então, muito improváveis de serem completados. Mas, para mim, o mais importante aqui não foi nem a efetividade das jogadas. Foi mesmo deixar os Texans com os três pedidos de tempo ali livres para eles, né? Por mim, eu corri ali com a bola três vezes, fazia eles gastarem o tempo. Eu, particularmente, preferia deixar eles com 20 segundos na linha de 40 jardas do que deixar eles com três tempos na linha de 50 jardas. E aí, o fio de gol seria, basicamente, garantido. Então, sou muito contra essa pane mental aí do McDermott. O Gabriel, ele sabe que eu não sou dos maiores fãs do McDermott, mas... Essa aí eu coloco na conta dele, inevitavelmente. Verdade. Célio, como que o pessoal acompanha o seu trabalho lá, cobrindo o Buffalo Pills? Muito obrigado, Gabriel, por ter me chamado aqui para participar desse belíssimo podcast, né? Para você nos encontrar nas redes sociais, é o blog dos Bills, principalmente no Instagram. No YouTube e no Spotify você encontra nosso podcast, que é o Billscast Brasil. O Chicago Bears derrotou o Carolina Panthers por 36 a 10, jogando em casa, na melhor atuação do Caleb Williams na carreira dele da NFL. Curta a carreira dele até agora. Tudo bem, a defesa do Carolina Panthers, que é uma defesa semiprofissional de futebol americano nesse momento, né? Em termos de talento, é a pior na NFL, a defesa, né? Como um todo. Mas o Caleb Williams jogou bem. E ele pareceu... É algo que eu venho batendo muito aqui no podcast, né? Sobre ele parecer indeciso, sobre tudo parecer muito rápido para ele. Nesse jogo eu senti o Caleb Williams mais sob comando, tomando decisões mais rápido. Mesmo quando ele estica a jogada, ele faz com um propósito, de novo, contra uma defesa fraca do Carolina Panthers, né? Mas jogou muito melhor. De longe o melhor jogo dele na NFL. A conexão dele com o DJ Moore apareceu muito bem. DJ Moore que tem a Lei do Ace contra o Carolina Panthers, que continua sendo a maior força no mundo, né? A Lei do Ace, mas um passo muito positivo, encorajador no Caleb Williams nesse início de carreira. Enquanto do lado dos Panthers, eu falei, a defesa é muito ruim. E o Andy Dalton jogou com o Andy Dalton, né? É por isso que o Andy Dalton já passou por um caminhão de times aí, desde que ele deixou o Cincinnati Bengals. E por isso que ele estava disponível no mercado. Ele não é um grande quarterback, né? Ele é melhor do que o Bryce Young. Aliás, o Bryce Young entrou no jogo, completou 4 de 7 passes para 58 jadas. O jogo já estava decidido naquela altura. Mas, é, o Andy Dalton não é tudo aquilo que a gente viu naquele primeiro jogo dele no lugar do Bryce Young, né? Claro que tem muito aquela coisa, né? Você está com o olho no escuro, aí vem uma luz muito forte, né? Basicamente o Andy Dalton naquele jogo contra os Raiders. Mas ele meio que já teve uma regressão à média. Ponto positivo nos Panthers. Chuba Hubbard correu bem com a bola, apesar de ter sofrido um fumble. Deontay Johnson não apareceu tão bem. É um cara que eu botei... Eu falei sobre isso no podcast do Meio de Semana, né? Sobre possíveis trocas. Estava discutindo com o Caio Miari. Eu acho que o Deontay Johnson é um cara que os Panthers podem conseguir um bom valor por ele. E é isso. Bom para os Bears, 3-2, campanha positiva. Aquele Williams jogando bem e os Panthers acho que voltam à realidade, né? Nessas últimas duas semanas. Vamos passar para os jogos do segundo horário. Antes, pessoal, é muito importante que você no Spotify deixe 5 estrelas para o programa. Segue lá também. Tudo isso conta para a gente subir cada vez mais nos rankings de mais escutados. O podcast Cara do Esporte aparece ali, top 30. Às vezes chega no top 10, às vezes top 20. Mas estamos sempre lá entre os mais ouvidos, o que é um grande feito para um podcast independente como é o meu. Você que também, no YouTube, não deixa de se inscrever no canal, deixar like, deixar comentário. Aquela coisa toda, ligar a notificação para sempre, quando tiver podcast novo, você saber. E segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você escuta. Eu ia falar que você usa e misturei com você ouve. Mas eu bato bastante nessa tecla porque é importante. Tudo que eu falo aqui de recados é importante para o programa. Vamos falar sobre Denver Broncos e Las Vegas Raiders. 34 a 18. Um jogo que passou equilibrado. Teve um touchdown longo do Brock Bowers, que vem fazer uma temporada de calouro muito boa. Ele tem sido um dos pouquíssimos pontos positivos da equipe. Aí o Gardner Minshew lança uma pick 6 de 100 jardas. O Patrick Sartain pegou ali dentro da própria endzone. Retornou, fez o touchdown. E dali em diante, os Broncos fizeram 24 pontos sem respostas. Abriram 34 a 10. Teve um touchdown ali no garbage time já para o Las Vegas Raiders. Sendo comandado pelo Aidan O'Connell. Aidan O'Connell que assumiu a titularidade. Não foi lesão do Gardner Minshew. Foi uma decisão técnica do Antônio Pierce. E assim, desde o início da temporada... Pô, eu amo o Gardner Minshew como personagem. Como jogador, eu sei que ele é um quarterback limitado. Ele é um quarterback reserva muito bom. Não é bom o suficiente para ser titular. Então, assim... Provavelmente o Aidan O'Connell vai ser o titular na próxima semana. Semana 6. Aliás, eu não sei se os Raiders estão de folga na próxima rodada. Mas ele vai ser o titular na próxima rodada. E em determinado momento vai voltar o Gardner Minshew também. Porque o Aidan O'Connell também não é tão bom. Os Raiders jogam na próxima rodada. O pai deles é mais para frente. Porque o Aidan O'Connell também não é tão bom. E a temporada dos Raiders vai ser isso. É um time que vai trocar o Devante Adams muito em breve. Vai ter boatos sobre Max Crosby. E qualquer jogador minimamente bom nessa equipe vai ser especulado em troca. Mas é um time que não abraçou como deveria a reconstrução. E do lado do Denver Broncos, um jogo muito bom. Um jogo muito bom no ataque da equipe. O Knicks teve dois passos para o Tati Down. Um jogo muito bem. 19 de 27 passes. 206 jardas. A defesa da equipe continua jogando muito bem. Teve aquele jogo de baixo de chuva contra o New York Jets. Então, tem que fazer essa ressalva. Que foi um jogo bem feio. Mas ainda assim cedeu 9 pontos. E agora cedeu 18 pontos também. 10 se você contar que o último Tati Down ali foi no Garbage Time. Mas a defesa vem jogando muito bem. E é um bom momento para o Patrick Sartain. Que ele é um cara que, como ele está num time ruim há algum tempo. Ele é meio que esquecido na discussão dos melhores cornerbacks da NFL. Mas ele definitivamente está ali. Top 5, top 3 talvez. E foi uma grande jogada dele. Para cima do Gardner Minshew. O New York Jets derrotou o Seattle Seahawks por 29 a 20. Eu fico preocupado que isso vai afetar a audiência do podcast Cara dos Esportes. Porque eu sei que vocês são os canalhas e gostam de ouvir o meu sofrimento. Mas hoje os Jets jogaram bem, né? Uma ressalva importante é que os Seahawks não são um bom time nesse momento. Tem problemas sérios nos dois lados da linha de scrimmage. Foram atropelados na defesa pelo chão no último Monday Night Football. Pelo Detroit Lions. E aí você pensa, pô, o Detroit Lions tem uma baita linha ofensiva e tal. Não, é realmente uma linha defensiva muito ruim. Porque os Jets fizeram a mesma coisa. 175 jardas. A equipe que não teve o Devin Singletary. E pode ter encontrado algo no Tyrell Tracy. Foram 18 carregadas, 129 jardas. Teve uma corrida longa de 27 jardas. O Daniel Jones foi bem protegido. O Daniel Jones jogou bem. Não tem outra forma de dizer. O Daniel Jones jogou bem. 23 de 34 passes. Dois touchdowns e uma interceptação. Sem o Malik Neighbors. Quem ocupou o papel do Malik Neighbors foi o Darius Layton. Que vinha um pouco deixado de lado nesse ataque. Hoje ele teve oito recepções, 122 jardas. Um touchdown. E levanta a discussão. Malik Neighbors. Ele só se aproveita do Daniel Jones? Interrogação, brincadeira, é claro. Mas é, tem que... Feita a ressalva da falta de qualidade do Seahawks nesse momento. É um... É uma equipe que jogou bem. Do New York Giants. Que teve dificuldade ali no final. O Seahawks estava ali se aproximando para empatar a partida com o field goal. E os Giants conseguem bloquear. Ia ser um field goal curto, não? Field goal ali de umas 50 jardas. E os Giants conseguem bloquear e retornar para touchdown, né? Então a equipe conseguiu sacramentar ali a vitória. A defesa jogou bem. Gerou muita pressão no Dino Smith. A ofensiva do Seahawks é um problema seríssimo. Foram 7 secs. 53 pressões e pouquíssima produção no jogo terrestre. A gente nem viu tanto, por exemplo, do DK Metcalfe, né? Quatro recepções para 55 jardas. Que é um desempenho discreto, né? Porque a gente tem visto do DK Metcalfe. Mas é um jogo muito bom. Muito bom mesmo para o New York Giants. E uma vitória que provavelmente só vai afastar os Giants. Seleciona o quarterback no próximo draft. E aí o Daniel Jones vai ser titular em 2025. E aí eu vou querer me jogar da Ponte Rio, Niterói. Mas uma vitória é uma vitória. Pelo menos eu fiquei ali, tuitei o New York Football Giants a respeito e tal. Fiquei feliz ali por alguns minutos. O Green Bay Packers se esforçou. Mas não conseguiu perder para o Los Angeles Rams. Venceu por 24 a 19 jogando em Los Angeles. E uma partida... Como eu falei, os Packers fizeram bastante força, né? E teve um novo exemplo da equipe jogando melhor no segundo tempo do que no primeiro. Mas não tão extremo quanto o jogo contra o Minnesota Vikings. E teve uma das piores pick-six que você vai ver. Que é a do Jordan Love, né? Copo meio cheio. É que ele tentou evitar o sack dentro da endzone. Que seria o safety. E ele conseguiu. Então o objetivo foi cumprido. O problema é que ele lançou a bola na mão do defensor dos Rams. Que entrou na endzone e fez o touchdown, né? O Jalen McCullough. O Jordan Love é um bom exemplo de como você, como quarterback, você não é julgado num vácuo. Você é julgado... Você é uma escolha alta de draft? Qual que é o seu salário? Você é o... Você é o Garner Minshew? Ou você é o Jordan Love recebendo um dos maiores salários na posição de quarterback? Isso... Quarterback não existe num vácuo dentro de campo nem fora de campo, né? E o Jordan Love, ele não recebe o benefício da dúvida de um quarterback no segundo ano como titular, né? Ele é um cara que ele vai ser julgado daqui pra frente como um quarterback e recebe um contrato aí de quase 60 milhões de dólares, né? Ele tem 25 anos? Tem 25 anos. Vai fazer 26 em novembro. Mas a expectativa dele é muito alta, né? E mesmo ele vindo de lesão e tal, ele não pode cometer esse tipo de erros, né? Foi daquele tipo de lance do Zach Wilson, né? Do Bryce Young. Algo que você não espera do Jordan Love. Mas eu até acho que tem sinais positivos, tanto no jogo contra os Vikings quanto nesse. Eu não acho que é motivo pra pânico. E eu ficaria mais preocupado pela defesa. Tudo bem que foram 19 pontos apenas, mas contra uns Rams remendados, de ofensiva péssima e sem Cooper Cup, sem Pucca na Cua. E é uma defesa que eu acho que o desempenho vem sendo muito mascarado pelo número muito alto de turnovers, né? A equipe que tem o Xavier McKinney com turnover, porra, interceptação todo jogo. Fumble, ele teve fumble recuperado também nesse domingo, né? Sofrido pelo Kieran Williams, né? Então, turnover não é sustentável. Turnover é muito volátil, é muito relacionado à sorte. Então, você tem até times que tem o histórico de forçar mais turnover, mas não é uma estatística sustentável. Não é algo, ah, minha defesa cede muitas jadas, mas consegue um número alto de turnover. E isso a longo prazo, a tendência é regredir a média, né? Você tem um número mais estável ali e a defesa dos Packers vem tendo um número muito alto de interceptação e fumble e tal. Então, é algo que deve reduzir. O Xavier McKinney não vai ter 17 interceptações. E aí, você vai precisar forçar turn and out, tirar o seu adversário de campo, pressionar o quarterback adversário. Algo que os Packers conseguiram três sacks contra o Matthew Stafford, mas você tem que dar nota na curva, né? E pensar que essa linha ofensiva dos Rams está muito machucada, né? Está com muitas lesões. A equipe que vai enfrentar o Cardinals, que tem um bom ataque. Vai enfrentar o Houston Texans, vai enfrentar o Detroit Lions depois disso. Tem um jogo contra o 49ers ainda. Então, são adversários que vão exigir muito mais dessa defesa do que os Rams nesse momento. E eu acho que a gente... Eu acho que o torcedor dos Packers... O torcedor dos Packers, em geral, é um dos mais realistas quanto ao seu time. E eu acho que a maioria deles sabem que teve muita coisa da defesa nesse primeiro mês que foi melhor, o resultado final foi melhor do que o desempenho da equipe. Mas uma vitória é uma vitória de qualquer jeito. E último ponto aqui, eu anotei na pauta... E eu esqueci de anotar o nome do ouvinte que me mandou. Ele me mandou no Blue Sky, que ele estava sendo mesário numa cidade lá do Rio Grande do Norte. E Elmo Marinho, que eu fiquei com medo de ser uma situação... Elmo Maria, ou abraço para o pessoal da agência de turismo Chupa Seios, né? Mas eu pesquisei, é uma cidade ali na região de Natal, se eu não me engano. Uma cidade pequena, né? Tem 10 mil habitantes, estou vendo aqui. E ele disse que teve um senhor que foi votar com uma camisa do Green Bay Packers, né? No Rio Grande do Norte, sem ser na capital. Então o futebol americano já é gigante aqui no Brasil. Até no interior a gente vê camisas da NFL. Eu esqueci de anotar o seu nome, peço desculpas. Mas você que está ouvindo, você sabe quem foi. Então é isso, vitória dos Packers. Mas é uma equipe que não impressionou nesse domingo. Vamos encerrar a parte 1 falando sobre a vitória do Arizona Cardinals para cima dos 49ers. 24 a 23 jogando em San Francisco. Um jogo que dá para botar esse na conta do Kyle Shanahan. Eu recebi algumas semanas atrás o meu amigo Vitor Camargo aqui. Que é torcedor dos 49ers e é um grande hater. Do Kyle Shanahan, né? E eu tenho que começar a dar crédito para ele, né? Porque foi um jogo bem ruim do treinador do San Francisco 49ers. Chutou dois field goals bem covardes. O segundo, um dos field goals mais covardes que eu vi em muito tempo na NFL. Quarta para duas jardas ali. Quarta e gol, né? Faltando duas jardas para a Endzone. E ele chuta um field goal com o Jake Moody. Depois o Jake Moody se machuca. E aí força meio que a equipe a... Chega a chutar um field goal com o Panther, né? Que eu falei sobre isso quando aconteceu com o New York Giants. É legal que o 49ers tem um Panther que consegue chutar um field goal, né? Mas também numa quarta para sete ali. Você está com um Panther. Arrisca alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. O Kyle Shanahan é bizarro. Porque ele é um cara que tem a reputação justa de ser um gênio ofensivo. E ele não confia no ataque dele nesse tipo de situação, né? E você deixa, dessa forma, pontos em campo. E depois ele teve que arriscar uma quarta para 15. Porque aí ele não confiou no... Quarta para 23, né? Porque ele não confiou no Panther, né? Para chutar um field goal ali um pouco mais longo. Mas os 49ers cometem uma série de erros ali no final. Que dão uma vitória aos Cardinals, né? Eles têm um touchdown. Depois eles tornam o round downs. Aí os 49ers sofrem um fumo com o Jordan Mason. Os Cardinals fazem um field goal. Que vira o jogo para 24 a 23. E depois o Brock Bird lança uma interceptação. Não foi o melhor jogo do Brock Bird. Mas eu acho que ele está fazendo uma temporada ótima. Tem sido o melhor jogador do time no ataque, né? Na defesa é o Fred Warner. E eu não achei que ele jogou mal nesse... Ele lançou duas interceptações, é verdade. Mas eu não achei que o Brock Bird jogou mal, né? Mas o ataque dos 49ers não está acontecendo mais de forma simples, né? Aqueles avanços fáceis e jogadores livres são cada vez menos frequentes, né? E isso é um exemplo... É um sintoma da válvula de escape ali de passos curtos que era o Christian McCaffrey. Eu acho que é muito mais importante como recebedor do que como running back. E tem sido, em geral, um ano bem ruim do Kyle Shanahan, né? A gente viu o Brandon Ayuk, enfim, ter um jogo bom, né? Mas o John Janney já não apareceu tanto. O Dibble Sam não apareceu tanto. Josh Keiru já apareceu, teve um touchdown, né? Mas eu não tenho gostado nada do que eu tenho visto do 49ers. A linha ofensiva não é tão boa. Tirando o Trent Williams e a gente vê o Brock Bird tendo que esticar muito a jogada. E a gente tem visto o Brock Bird se mover muito mais do que o normal. Ele parece mais móvel, ele está mais forte. Só que eu acho que isso é muito por falta de opção, muitas vezes, né? E ele tem correspondido, ele tem jogado bem, né? Mas eu não tenho gostado do que eu vi do ataque dos 49ers. Enquanto os Cardinals, a defesa jogou bem. Eu achei que méritos para a defesa do Jonathan Gannon, né? Não é uma defesa com altíssimo nível de talento. E méritos para uma equipe que soube ali no momento decisivo vencer o jogo, né? Teve uma jogada muito bonita do Kyler Murray, que não fez um jogo brilhante, mas teve uma conversão ali com o Marvin Harrison Jr., né? Que também não fez um grande jogo, mas teve essa recepção longa de 22 jardas, perdão. E a equipe correu bem com a bola. A equipe vem correndo muito bem com a bola, em geral, nessa era Jonathan Gannon. 169 jardas, tanto o Kyler Murray quanto o James Conner correndo bem. E uma vitória gigantesca para o Arizona Cardinals, né? Numa semana que, obviamente, o 49ers perdeu, os Rams perderam e os Seahawks perderam, né? Essa divisão está bem enrolada agora. Agora, se não me engano, tem três times com 2 e 3, é isso mesmo. Seahawks, Cardinals e 49ers com 2 e 3 e Rams 1 e 4, né? Então, eles estão dentro da briga, mesmo vindo de um mês que não jogaram tão bem assim. Mas é um time que ainda é um time em formação, eu acho que a tendência é ele melhorar, né? Enquanto os 49ers estão um pouco mais saudáveis, nem tanto. Os Rams, já falei, dizimados com lesões. E os Seahawks também com problema nas duas linhas. Mas eu acho que o Cardinals era um palpite meio hipster ali na reta final do off-season, né? E eu acho que eles podem acabar. Não é um absurdo pensar que eles podem levar a divisão, não. Não acho que é um absurdo, porque eles deram um sinal bem positivo nesse domingo. Pessoal, eu vou encerrar a parte 1 aqui. E eu não sei se eu vou postar a parte 2 na madrugada de domingo para segunda, porque o jogo está adiado nesse momento por conta de chuva e trovão, Sunday Night Football. Então não sei que horas vai começar. Não sei se vai começar nesse domingo. Imagino que vai acontecer. Mas se atrasar muito, acaba ficando melhor para mim dormir, acordar um pouco mais cedo na segunda-feira, gravar e aí inclui a análise do jogo de Londres. Então, se você acordar e estiver lá, tudo bem, desconsidere esse aviso. Mas se você acordar cedo na segunda-feira e não estiver ainda, é por causa disso, é porque o jogo atrasou. Então, eu estou gravando nesse momento, não sei ainda como é que vai ser. Então, é isso, pessoal. Pelo menos tem essa parte boa aí para vocês já escutarem. Um grande abraço e até a parte 2.